Muitas vezes você quer gravar com o seu celular, vou pegar meu celular aqui agora, tá aqui guardado na pochete E aí o que que acontece? A melhor câmera do celular, tá aqui o celular, o S20, ele tá aqui atrás Só que quando eu vou me gravar eu teria que colocar com a câmera frontal, que não tem uma qualidade tão boa Então como você faz pra se gravar mantendo um bom enquadramento com a câmera de trás? Eu vou mostrar aqui, tem um dispositivo que você compra baratinho na internet, vou pegar ele aqui Esse aqui se chama Myself, é esse símbolo aqui e o nome tá aqui, deixa eu pegar esse enquadrão aqui, Myself E o que que acontece? Ele é um espelho que você coloca na tela do computador, tem um aplicativo que você baixa E você clicando nesse pontinho aqui ó, na tela ele cria um mini vídeo ali que é espelhado nesse espelho E você vê, mesmo estando com a câmera de trás, traseira te filmando, você fica vendo o seu enquadramento Eu vou tentar fazer aqui rapidinho, aguenta aí Então, vamos tentar aqui Então eu vou pegar, vou abrir o aplicativo dele aqui, deixa eu destravar o telefone Vou abrir o aplicativo Myself agora, deixa eu pesquisar aqui, Myself já apareceu Cliquei nele, aí eu vou colocar mais ou menos próximo da câmera aqui o dispositivo Ele é bem simples de plástico, mas ele resolve Vou colocar aqui, aí eu vou apertar nesse botãozinho ó, onde tem o símbolo Ele já gerou um vídeo E se vocês notarem ó, agora eu já tô me vendo aqui Filmando com a câmera de trás, e já estou me vendo Agora eu vou só clicar na tela, ele já começou a gravar o símbolo de gravação lá E aí eu posso manter o meu enquadramento aqui normal, tá vendo? Que maravilha! Então aí eu fico com a câmera traseira, que é a câmera mais potente, né? Que tem uma qualidade bem melhor Beleza? É, tô chegando aqui, tem uma placa ali que o Jaime vai sentir saudade de lembrar Luxemburgo, ali, ó a placa ali, muito bonita Ó Da hora Marco, motorista de aplicativo E vai fazer parte hoje no My Day Tamo junto, né, Marco? Tamo junto Então, é isso aí Da próxima vez você vier, não sair mais aqui Nós estaríamos na Santa Catarina Ah, legal Que lá nós vamos lá abrir um espaço pra criança Perfeito Puxa, que bom Com tudo pra criança E vai ter a parte de adulto também Só que às vezes a gente atender estradinhos, em plástico E vai ter a parte de adulto também